O que é essencial para a manutenção do holopensene? O holopensene, vamos dizer assim, homeostático, o que é importante? O importante no holopensene é aquele que você tem afinidade, sendo que esse holopensene é produtivo, produtivo quer dizer prolífico, ele tem bons efeitos, consequências, tem bons, vamos dizer, a produção de frutos sadios. Então o problema é arranjar esse vermelho e ele predominar na sua vida. Agora, o ideal, nós temos que ter pelo menos dois holopensenes na vida, um doméstico e o outro exterior, que você trabalha ou qualquer coisa, porque a maioria das pessoas não trabalha em casa. É só a turma de computador aí que fica lá, ou mais não. Mas acho que talvez é mais questão de manter o pensene. O pensene positivo, que ele enriqueça você. Não manter o pensene. Então, por exemplo, você tem boas ideias na sua casa. Você sai e vai para um lugar degradado, você começa a piorar a pensenologia toda, vai para o espaço. Agora, uma coisa influencia a outra, o pensene no holopensene e o holopensene no pensene. O seu autopensene influi no holopensene. Agora, quem manda é o seu autopensene. Por quê? Quem decide, seleciona, escolhe, identifica, o holopensene para viver é você. O holopensene não tem inteligência própria. Agora, a pessoa, quanto mais equilibrada, com certeza, ela vai, ela tem um holopensene bem negativo. Ela mantém o pensene de uma tal maneira que na hora que ela vai, no holopensene degradado, ela se encapsula e não sofre influência dos ambientes, mas... O ideal é isso. Ela se encapsula. Ela, então, se defende. Mas com o próprio pensene, ela faz isso, não é? Faz. Tudo depende do pensene. Tudo deriva do pensene. Então... Tudo deriva do pensene.